Fala pessoas, bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vim aqui reagir a quatro raps de dois canais diferentes, de dois prodígios em ascensão. Os dois primeiros raps que eu estarei reagindo são lá do canal do Mark, que é o rap do Dabi, né, de Boku no Hero, e o rap do Hisoka, personagem aí de Hunter x Hunter. Os outros dois raps do outro canal que eu estarei reagindo é o rap lá do canal do Iyamosi, que é o rap do Sum Duo, personagem de Solo Leveling, e o Zoro, né, personagem aí de One Piece. Lembrando que os links de originais vão estar aí embaixo na descrição, vários vídeos aqui no canal, todos, vários vídeos, vídeos novos todos os dias, várias vezes ao dia. E isso interage bastante na comunidade lá no meu Instagram, arroba NandaGuy. Segue lá, links aí embaixo na descrição. Então, sem mais enrolação, bora lá pro rap do canal do Mark, e o primeiro rap que eu estarei reagindo é o rap do Dabi. Dabi, letra, voz, mix e master, Mark. Rap do Dabi, Boku no Hero, dívida. Dívida? Mark, 12, produção. Chris, tá? Trap. Dívida? Postada há três semanas, menos de um mês, então. Dois minutos e cinquenta só. Tô prestando atenção. Aos prantos eu começo a queimar. Pai, por que você não me ensinou a fazer isso parar? Mas de dois mil graus o meu corpo alcançou. A floresta inteira no fim queimou. Acharam que eu morri? Estão muito enganados. Voltei pra cumprir os seus erros do passado. Em detase que temos uma diva. E você vai me pagar com a sua vida. O que você plantou agora, você come. Vem paz, porque agora é hora da sua morte. Dancer com seu filho no inferno. Para você sentir um sofrimento eterno. Depois de tudo esse tempo está assustado. Essa é a consequência de todos os seus erros do passado. Sou o mal que você mesmo criou O filho imperfeito agora se revoltou O antigo Toya não existe mais E eu sou capaz Não se passaram e eu ainda tenho Um sentimento amargo, mas agora Tudo vai acabar Eu tô aqui para te matar Nossa, tem garganta ainda? Eu conheceria seu filho mais velho Por fim eu tô vivo Toya Todoroco, ao menos o meu nome ainda consegue ser Achou mesmo que se focasse no futuro Conseguiria se redimir Não, a vida não é assim meu amigo O passado não pode ser apagado Endeavor, você temos um ativo Você vai me pagar com a sua vida O que você plantou agora você corre Prepare-se porque agora é hora da sua morte Dance com seu filho no inferno Farei você sentir um sofrimento eterno Depois de tudo esse tempo está assustado Essa é a consequência de todos os seus erros no passado Sou o mal que você mesmo criou O filho imperfeito agora se revoltou O antigo Toya não existe mais Hoje eu vou te mostrar tudo o que eu sou capaz Bom, se eu for tirar o começo do vídeo E o final do vídeo Então esse vídeo ele teve mais ou menos 1 minuto e 50 E por incrível que pareça Por incrível que pareça Não sei se é porque ele falou das coisas que foram reveladas mais no final do mangá Mas foi nos últimos capítulos do mangá Mas é o começo da história E aí ele resumiu e colocou na música E por incrível que pareça Por incrível que pareça Muito difícil verem Eu elogiar uma letra de música Que tem menos de 3 minutos Eu gostei da letra do rap Gostei até demais Pra falar a verdade Gostei do jeito que ele cantou Gostei das variações vocais que ele fez Também ficou legal Ele fez umas 3 ou 4 variações Ficou muito legal E a edição por mais simples que ela foi Tipo, ela ficou bacana também Usou as imagens do anime e tal Como eu falo Poderia usar imagens fundo preto Letra colorida Fanarts Qualquer coisa Também né Porque fica Deixa uma edição mais legalzinha Mas do jeito que ficou Ficou bom Só que a mixagem Eu acho que ela poderia ter caprichado um pouquinho mais nela E deixado um pouco mais Que a voz dele Aparecesse um pouco mais Além do beat O beat ficou legal Combinou também Ficou tipo Interessante Em relação a tudo que ele estava falando Um beat bem atraente Apesar que simples Apesar que quase não tem variação Mas eu acho que poderia ter mixado De uma forma Pra que a voz De quem estava cantando Aparecesse mais E tivesse mais presença Principalmente na voz Que ele fez Aquela Variação vocal Em que a voz dele Ficou um pouco mais grossa Então eu acho que Ficaria legal Porém O jeito que ficou Ficou muito bom Ainda mais no canal Que está começando agora Então parabéns Como eu falei Em ascensão mesmo E o segundo rap É o rap do Hisoka Personagem de Hunter x Hunter Opa E aí Beleza Eu só estou passando aqui No início do vídeo Para lembrar vocês Deixarem o like E compartilharem o canal Para as notificações Fica ainda mais maior Mais maior não existe Tu me entendeu Mas é isso família Agora corta o sol Quase que eu vou corrigir Palhaço medonho Ó Ele fez a letra Voz edição Mixagem Ficou não complicado Fez Também nem ficou bonito Tá Parabéns para quem fez É do To Do To Do To Do Toia Também ficou É ó Mais uma vez Podia deixar Da voz dela aparecer E o beat está bom Está melhor Mas que a voz dele Poderia ter aparecido Um pouco mais Para ter um pouco Mais de presença Poderia Creda O jeito que ele está Cantando também Está legal Ah Principalmente agora Até ter uns correntes No meu rosto Não achei que me arrependo Pois nunca farei isso Tenho mal em mim Posso ir por isso Eu vou te matar com gosto E pra mim eu suponho Você vai ser muito por isso Socar Um palhaço medonho Ninguém sabe os meus motivos Do porquê Isso tudo Eles procuram E procuram Mas a presença Me soluto Irumino Fique bravo Mas apenas me diz Será que eu posso matar O seu irmão Quando você ver o meu ney Talvez leve de chiclete E ao te atacar A sua vida Compromete Só de ver a minha força Você já entra E se espere Pra mim é divertido Ver você transbordando de medo Comigo até um baralho Vai virar arma Mas não me confunda Com a coringa Diferente de terra Eu não sou nulo Eu tô sempre ativo Para poder tirar a sua E para a sua Assustadora Pouco da corte E da morte Se isso comigo Talvez seja Nenhuma coisa Que me conforte Pensa que me conhece Então cometer um engano Porque eu sou O quê? Eu sou insano Nossa Edição também ficou boa Gostei Tá ilustrando o que eu tô falando Basicamente E o beat Eu também gostei do beat Combinou com o risoca Ele é foda, né? Até ter um sorriso No meu rosto Não achei que me arrependo Pois dentro eu farei isso Tenho mal em mim Posso ir por isso Eu vou te matar no rosto E pra mim é o supor Você vai ser morto por risoca Um palhaço medonho É o bar que na voz É o bar que na voz Eu já comentei algumas coisas Durante o vídeo Porque como são seis Tenho que falar um pouquinho mais rápido Então tem aquela opinião Que eu falei E tem assim A letra ficou muito boa Ficou legal Resumiu bem O personagem Gostei Nada reclamar da letra Parabéns pela letra E também ficou uns minutos bons Mais ou menos Três minutos e quarenta De música e tal Então muito legal E o beat também Combinou Não teve muitas variações E também Nem vou cobrar isso Porque ficou bom Só que eu acho Que a letra Eu não sei como é que explica Mas eu acredito Que tem na mixagem Deveria ter deixado a voz Com mais presença E ter abaixado o beat Um pouco mais Ou ter aumentado O volume da voz Pra poder deixar mais alto Principalmente na hora Do refrão e tal E as variações vocais Que fez também ficou legal Eu gostei Então o único detalhe Em relação a voz A voz tem que aparecer mais Porque assim O beat é interessante Tem toda a produção musical É Mas o que ganha destaque É a voz Se ela ficar escondida Ela não ficou abafada Ela só ficou baixa Ela ficou escondida Deve que não serve pra isso Eu não sei Então Da próxima vez Aumenta o volume da voz Deixa a voz aparecer mais Nem que pra isso Você tenha que diminuir Um pouquinho o beat Mas deixa a sua voz Aparecer mais Você canta bem Tem uma voz bonita Gostei das variações Que você fez Continue aprendendo Estudando Procurando evoluir Mais e mais Mas deixa a voz Com mais presença Deixa a voz apresentar Mais Porque o que faz a diferença O que é mais importante Em relação Tipo assim Não existe música Sem a produção Mas a voz Ela é o que ganha destaque Então a voz Ela tem que aparecer mais Certo Então é isso Mas resumindo Eu gostei muito Em breve eu volto No seu canal Parabéns Continue evoluindo Que você está no caminho certo E agora os próximos Olha o que você está no caminho Olha o jeito Olha o jeito Olha o jeito Vou mandar um beijo Para o Wesley Spore Se ele estiver vendo Olha o bicho Que legal Que variação Eu fico atrás de todos Eu não quero ser um peso morto Parecendo terminar A entrada ainda acima Tinha a beta Matando o boss Nós recebemos ela Um túnel Um caminho Nos levando a um grande salão Na bela havia escrito Signo a todos os mandamentos Esse dia Assim como minha intuição Muitos foram mortos nessa missão Se tivermos uma chance Nós temos que sobreviver Um sacrifício deveria ser feito Sem ter como fugir Estou disposto a selo Eu havia aceitado meu fim Ao abrir os olhos Acordo hospitalizado Eu tive um doveli Não entendo Completamente recuperado Agora tudo vai ser diferente O sistema me parabeniza Pois eu me tornei um player Tô prestando atenção no beat E na voz dos olhos Emanam um brilho azulado Nível nacional Sou de um video Necromante Assassino caçador A hora assustadora De um comandante sanguinário De meus olhos Emanam um brilho azulado Nível nacional Sou de um video Necromante Assassino caçador Eu compreendi Fui pegando o jeito O beat ficou bom Gostei A música de si A letra também Ficou bem produzida Só a edição Que eu deixo Não pode desejar Por enquanto O beat também Tá legal E a voz Tinha que aparecer mais Mas tá bom Ótima edição Também Seu nível é insuficite A mim não há um que se igual A hora assustadora De um comandante sanguinário De meus olhos Emanam um brilho azulado Nível nacional Sou de um video Necromante Assassino caçador A hora assustadora De um comandante sanguinário De meus olhos Emanam um brilho azulado Nível nacional Sou de um Digimon Necromante Assassino caçador Sou um verdadeiro assassino Não preciso de um Vipo Seja preto que for Eu termino sozinho Você te escondendo Ótima edição Primeiramente eu vou falar da letra Porque eu já ouvi vários rapes do Simbo de Uo Como eu já falei É Simbo de Uo Tá certo É porque eu tô confundindo ele com outro personagem Vamos lá Então assim Eu sou muito fã da obra Eu gosto bastante Um dos meus personagens favoritos Ainda mais pela história que ele teve Por tudo que ele passou E quem ele era Como ele se tornou E tudo mais Inclusive tem um vídeo aqui no canal Onde eu explico De como ele saiu De ser o jogador mais certo do mundo Ao mais forte do mundo Porque quando A gente ouviu falar Comecei a ouvir falar Do Solor Levy É o cara foda pra caralho Não sei o que Não sei o que Teve uma história Teve de onde começar E eu conto essa história aqui no meu canal Dos primeiros vídeos Muito amador Então Pra quem quiser dar uma olhada É isso aí Mas então Em relação a letra Que é uma das coisas Que eu mais reparo em todos os vídeos Por mais que o vídeo Teve dois minutos e quarenta e seis Ele cantou de uma certa forma Rápida e tal E ele conseguiu abranger E falar da história dos personagens De uma forma muito mais legal Do que em vários outros Do próprio som de Uou De canais grandes Que eu vi Tá certo? Então assim Não é que são problemas Mas são coisas que Precisam melhorar um pouquinho Dois Primeiro A edição Porque a edição Que por mais que eu sei Que é mangroar e tal E eu já vi edições De vários outros canais Que usam o negócio de mangroar Que parece que o trem Tá animado Mas claro que não dá Pra poder cobrar um nível desse De um canal Que tá começando a se desenvolver Ou já tá desenvolvido Mas enfim Deixou a desejar um pouco Poderia pelo menos Ter usado as imagens Do mangroar Pra poder ilustrar Exatamente o que ele tava cantando Então em relação a isso Eu acho que deixou um pouquinho A desejar E o que deixou menos A desejar ainda Que foi só um pouquinho Só um pontinho Em relação a mixagem também Como eu falei No vídeo do Mark Por mais que toda produção Do vídeo É interessante Que sem uma produção Dessa o vídeo Não fica bom Então assim Às vezes o vídeo Pode não tá muito bom Mas se tiver uma mixagem Legal A música vai tá boa Então assim A mixagem aqui Ela tava legal Gostei do beat Só que em vez De deixar o beat mais alto Vocês tem que deixar A voz de vocês mais alta Vocês tem que colocar A voz de vocês Pra poder aparecer mais O vídeo Ele não ficou abafado Ele não ficou chiando Em nenhum dos dois Nem do canal do Mark Nem desse aqui Sabe Então já é uma grande coisa Já é um avanço Porque eu já reagi vídeo De canal Onde a coisa tava Meio chiando E eu ficava assim Mas o que que tá acontecendo Será que meu fone de ouvido Não aconteceu isso de vocês Só que a voz de vocês Em comparação ao beat Ficou baixa E vocês precisam Deixar ela mais alta Certo? Então é isso Que eu tenho pra poder falar Desse rap aqui Do Sumo de Uou E o próximo rap Que eu vou estar reagindo É o Rap dos Ouro Que é um dos últimos apps Que ele lançou Então talvez Do Rap dos Sumo de Uou Pro Rap dos Ouro Ele deu uma melhorada Só pra finalizar Em relação a letra Uma das melhores letras Do Rap dos Sumo de Uou Que eu já vi No Youtube Se não fosse Por esses outros detalhes Eu acho que seria Provavelmente Estaria até no meu top 3 Por causa da letra E do jeito que ele cantou Ficou legal E eu curti muito Só que ficou Faltando a desenhar Na edição Em relação a mixagem também Eu acredito que seja na mixagem Mas pode não ser na mixagem Eu posso estar falando besteira Mas desculpa A voz tem que aparecer mais De qualquer forma Tá? Agora o próximo rap É o Rap dos Ouro E por mais que o Rap Do Sumo de Uou Ficou pequeno Dois minutos e meio Ele conseguiu Sei lá Falar a história do personagem De uma forma incrível Espero que aconteça o mesmo Com o Rap dos Ouro Esse comecinho dele Ficou legal Ó Tá vendo? A voz dele já tá aparecendo Um pouco mais, ó Eu não posso perder Vou derrotar você Eu não posso perder Vou derrotar você Desde pequeno Eu treino no dojo da vila Com duas mil derrotas Nunca me dei Fui vencido treinando A todo tempo A cada dia que passa Eu aprimoro O meu tanto ação Eu não desisto Por mim E por minha amiga Eu prometo O certo dessa nova era O melhor espada Cheio do mundo Se não acredita Pergunta pro Kua Uma noção frutu Meu nome Eu retenho sete mares 320 milhões De Paris É o preço que... É incrível Ele não tem nem uma Como o nome, né? O braço de milito Do futuro Golden Roger Ah, tá Referência A Rede dos Piratas É isso Gostei disso É, eu tô precisando Aumentar o volume na voz Não sei explicar o que que é Mas a voz tem que ter mais presença A voz tem que aparecer mais Porque canta bem Rima bem Gostando aquelas coisas Que linda Camisinha ficou muito bonita Parabéns pra quem fez Melhorar a descrição também, tá? Meu nome é Roronozor Eu não posso perder Vou derrotar você Eu não posso morrer Eu tenho um sonho Bom, sobre o rap do Zoro Eu gostei 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 do jeito que ele cantou Gostei da letra Foi o estilo trap Foi uma coisa mais vacaiada E tal Não se aprofundou Na história do personagem Nem muitas coisas Mas falou quem ele era Falou do objetivo dele Falou da Queen e tal E é isso Que importa Pelo menos eu vou falar Que é isso que importa, né? Mas do jeito que ele fez Ficou legal Gostei Só que a voz Ela tem que aparecer mais O beat ficou aparecendo Aquelas coisas de chinês, sabe? Mas ficou legal Não ficou ruim não Só que a voz Ela tem que aparecer um pouco mais Mas é só isso que eu tento reclamar Porque o resto em si Ficou legal Mas eu gostei mais Do rap do Zoom De outro, certo? E eu prometo Eu vou voltar de novo Aqui no canal seu E a moça Da mesma forma que eu vou voltar No canal do Mark também Né? Porque vocês são pessoas Que tem talento São pessoas que tem futuro Como eu falei Antes de eu Não, como eu falei não, né? Mas antes de eu vir aqui Reagir ao vídeo de vocês Eu ouvi um outro rap Do canal de vocês e tal Pra eu poder ter uma noção Mais ou menos Do que eu esperaria, né? E é como eu falei Todos os dois cantaram bem Porém a voz Ela tem que aparecer um pouco mais Então tem que mixar Um pouquinho De uma forma um pouquinho melhor Só, tá? E aí vai ser já muito bom Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê por aí E aí vai ser já muito bom E aí vai ser já muito bom